Pra disputar quero ser prioridade Quero amor inteiro, não aceito só metade Vou te excluir se não se decidir Vai entregar seu coração pra ele ou pra mim Fala na minha cara que não gosta do balanço Aquele negocinho a gente faz em todo canto Vem, vem, dá, dá Pra gente se amar No balanço da rede, só tomando vento O pé na parede, só pra dar um movimento Comigo tu viaja, com ele tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver ter sentimento No balanço da rede, só tomando vento O pé na parede, só pra dar um movimento Comigo tu viaja, com ele tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver ter sentimento Tô alto pra disputar quero ser prioridade Quero amor inteiro, não aceito só metade Vou te excluir se não se decidir Vai entregar seu coração pra ele ou pra mim Fala na minha cara que não gosta do balanço Aquele negocinho a gente faz em todo canto Vem, vem, dá, dá Pra gente se amar No balanço da rede, só tomando vento O pé na parede, só pra dar um movimento Comigo tu viaja, com ele tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver ter sentimento No balanço da rede, só tomando vento O pé na parede, só pra dar um movimento Comigo tu viaja, com ele tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver ter sentimento Aquele beijo especial pra todos meus cantores Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não trai Tô sentindo você tão distante Te arrumando demais pra sair Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Termina antes, pelo amor de Deus Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá direitinho Cada dia tá mais elegante Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar amor por um instante Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Vai doer, mas termina antes Vai doer, mas termina antes E essa é mais um sucesso, viu? Nádio Suferinha, pra tocar no seu coração Você teve a oportunidade E a felicidade estava em suas mãos Pena que tu foi covarde Só feriu meu pobre coração E você roubou, o tempo passou Nem um beijo encaixou, nem vai encaixar Foi preciso me perder pra me valorizar E hoje eu comemoro O prato só lamento Foi um livramento Hoje eu tô coxindo e você tá sofrendo Hoje eu tô coxindo e você tá bebendo Você teve a oportunidade e a felicidade estava em suas mãos Pena que tu foi coxindo e a felicidade Pena que tu foi coxindo e a felicidade Meu pobre coração E você roubou, o tempo passou Nem um beijo Nem um beijo Nem um beijo encaixou e nem vai encaixar Hoje eu tô coxindo e a felicidade Hoje eu tô coxindo e você tá sofrendo Hoje eu tô coxindo e você tá bebendo E hoje eu comemoro O prato só lamento Foi um livramento Hoje eu tô coxindo e você tá sofrendo Hoje eu tô coxindo e você tá bebendo Hoje eu tô coxindo e você tá sofrendo Hoje eu tô coxindo e você tá sofrendo Somos muito diferentes Somos muito diferentes E por mais que a gente tem A cabeça dá um nó e vai ficar pior se a gente não parar Vai doer, mas não tem jeito fácil de terminar Vou sofrer, mas te amo e não quero te machucar Não fique assim Não fique assim Eu também tô tentando ser forte e não chorar Olha pra mim Vai ficar tudo bem quando a dor passar Vai ser sempre a primeira namorada Esse amor não vai sair de mim por nada E nem tente se afastar de mim Vai ser muito ruim se eu não puder te ver É normal que a gente tenha se enganado Nossa história aconteceu no tempo errado Eu não sou bom em me despedir Mas é melhor eu ir pra não me arrepender Eu não sei se vale a pena aceitar esse teu jeito Todo mundo tem defeitos Por favor, não tô querendo te julgar Somos muito diferentes E por mais que a gente tente A cabeça dá um nó e vai ficar pior se a gente não parar Vai doer, mas não tem jeito fácil de terminar Vou sofrer, mas te amo e não quero te machucar Não fique assim Não fique assim Eu também tô tentando ser forte e não chorar Olha pra mim Vai ficar tudo bem quando a dor passar Vai ser sempre a primeira namorada Esse amor não vai sair de mim por nada E nem tente se afastar de mim Vai ser muito ruim se eu não puder te ver É normal que a gente tenha se enganado Nossa história aconteceu no tempo errado Eu não sou bom em me despedir Mas é melhor eu ir pra não me arrepender Vai ser sempre a primeira namorada Esse amor não vai sair de mim por nada E nem tente se afastar de mim Vai ser muito ruim se eu não puder te ver É normal que a gente tenha se enganado Nossa história aconteceu no tempo errado Eu não sou bom em me despedir Mas é melhor eu ir pra não me arrepender Tente entender Tô passando pra te avisar Tá bem pertinho de eu te deixar Cuida logo do que é teu Se não se não Se não vem outra e fodeu Então me ama Então me ama Só me ama Então me ama Só me ama Só me ama Então me ama Então me ama Então me ama Já tentei de várias formas nos valorizar Só que ela mesmo Só que ela mesmo deu motivos pra terminar Não sei qual o remédio pra esse problema Não sei qual o remédio pra esse problema Vou sair Vou sair pra curtir Pra me divertir Vou ver já Vou focar em outras bocas Esquecer Esquecer quem me fez de trouxar Vou sair pra curtir Pra me divertir Vou ver já Vou focar em outras bocas Esquecer quem me fez de trouxar Vou superar Dessa vez não vou mais voltar Não sei qual o remédio pra esse problema Enquanto isso eu vou enchendo a cara Nos vasos na esquina Tentando superar essa menina Juro Juro eu tento agüentei Juro eu tento agüentei E agora não dá Vou sair pra curtir Pra me divertir Vou ver já Vou focar em outras bocas Esquecer quem me fez de trouxar Vou sair pra curtir Pra me divertir Vou ver já Vou focar em outras bocas Esquecer quem me fez de trouxar Vou superar Dessa vez não vou mais voltar Corro Wesley Cedes Meu parceiro Bruno Salles iPhone Felipe de Vitória da Conquista Me espera Não é o que você tá pensando Se acalma A cena que acabou de ver Nessa cama Não passa de uma aventura Sem sentimento Faz tempo Já ia te contar Agora não chora Eu só te peço Muita calma Nessa hora Você precisa me escutar Não me ignora Não tô pedindo pra você voltar Não quero outra chance Porque sei que não mereço Se eu errei Você também errou Está colhendo exatamente Tudo aquilo que plantou Tantas vezes que eu quis Um carinho e te pedi Pra fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor Quantas vezes te beijei E você só me negou Pra fazer amor 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 Não quero outra chance Porque sei que não mereço Se eu errei Você também errou Se eu errei Está colhendo exatamente Tudo aquilo que plantou Tantas vezes que eu quis Um carinho e te pedi Pra fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor Quantas vezes te beijei E você só me negou Pra fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor Espera Não é o que você tá pensando Olá, vamos já começar Sei lá, queria te falar Tá aí Esse é meu celular Liga Só pra te escutar Ou me explicar O que é que você foi Juro que dessa vez não Mas você partiu sem mais O questionamento continua Então diga Quanto foi que a gente se perdeu Quanto foi que a gente se perdeu Será que foi quando se desentendeu Se tem um culpado diz o que aconteceu Me diz qual o problema que a gente não resolveu Diz que o seu coração é meu e ninguém tira Eu te digo mesmo Acredito Acredito É mentira Mas se não for isso Tudo bem O mundo gira O jogo é assim Mas sempre vira Me diga o porquê De ter ido embora Por que de não voltar agora? Se der pra responder Não me ignora Não entendi o porquê Até agora Me diga o porquê De ter ido embora Por que de não voltar agora? Se der pra responder Não me ignora Não entendi o porquê Até agora Quanto foi que a gente se perdeu Será que foi quando se desentendeu Se tem um culpado diz o que aconteceu Me diz qual o problema que a gente não resolveu Diz que o seu coração é meu e ninguém tira Eu te digo mesmo Acredito É mentira Mas se não for isso Tudo bem O mundo gira O jogo é assim Mas sempre vira Me diga o porquê De ter ido embora Por que de não voltar agora? Se der pra responder Não me ignora Não entendi o porquê Até agora Me diga o porquê De ter ido embora Por que de não voltar agora? Se der pra responder Não me ignora Não entendi o porquê Até agora Por que de ter ido embora? Por que de não voltar agora? Por que de não voltar agora? Se der pra responder Você não me ignora Não entendi o porquê Até agora Até agora Até agora Até agora Até agora Até agora Atenda Escute um pouco Me entenda Eu sei que o povo comenta A nossa separação Amor É fato É fato Ando sofrendo Calado Escute o meu desabafo Que eu quero te falar Mas eu juro que eu queria aquele olhar de perdão No ar Como criança em seus braços Eu me sinto rei de sangue azul Gosto quando encosta em meu nariz E faz Bilu 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 Quando estou em seu abraço Durma cor do rei de sangue azul Cola agora a sua boca e me faz Bilu 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 Sem você não chego a lugar nenhum Meu bilu 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 Me dê mais uma chance O nosso amor não é comum Meu bilu 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 É fato Ando sofrendo Calado Escute o meu desabafo Que eu quero te falar Mas eu juro que eu queria aquele olhar de perdão No ar Como criança em seus braços Eu me sinto rei de sangue azul Gosto quando encosta em meu nariz E faz Bilu 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 Quando estou em seu abraço Durma cor do rei de sangue azul Ora agora a sua boca e me faz Bilu 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 Sem você não chego a lugar nenhum Meu bilu 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 Me dê mais uma chance O nosso amor não é comum Meu bilu 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 Vou te levar a sério Prometo não ser mais um Meu bilu 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 Eu não vou me envolver Em cara de quem vai me fazer sofrer Não, não vou me envolver Você é só rolê Mas pensa no rolê Que beija bem Faz gostoso Não que eu me apeguei Mas já tô querendo de novo Só mais uma vez Ai papai Me apaixonei Desse seu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Apertar, levar pra casa Vontade de morder Apertar, levar pra casa Esse seu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Apertar, levar pra casa Vontade de morder Apertar, levar pra casa Repertório atualizado do Ferinha Eu não vou me envolver Tem cara de quem vai me fazer sofrer Não, não vou me envolver Você é só rolê Mas pensa no rolê Que beija bem Faz gostoso Não que eu me apeguei Mas já tô querendo de novo Só mais uma vez Ai papai Me apaixonei Desse seu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Apertar, levar pra casa 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 Nunca pensei que você Me deixaria desse jeito Sem dormir direito Imaginei Que fosse um passatempo Qualquer Uma aventura de amor Mas meu coração Me enganou E agora Meu mundo é seu mundo Seu corpo E meu corpo é um só É um sentimento maior Te amo como nunca amei ninguém Te quero como nunca quis um dia alguém Você mudou a minha história Todo dia, todo momento Está presente no meu pensamento Perco a noção do tempo Só por causa de você Te amo como nunca amei ninguém Te quero como nunca quis um dia alguém Você mudou a minha história Te amo como nunca amei ninguém Te quero como nunca quis um dia alguém Você mudou a minha história E agora Meu mundo é seu mundo Seu corpo em meu amor Seu corpo em meu corpo é um só Seu corpo em meu coração Você mudou a minha história Você mudou a minha história Você mudou a minha história Te amo como nunca amei ninguém Te quero como nunca quis um dia alguém Você mudou a minha história A minha história A minha história